Boa tarde, Loares. Boa tarde, telespectadores da Rede Record. É, Loares, e dentro daquela programação que anunciamos na semana passada, que seria o acesso escalonado para a terceira dose, a dose de reforço, em que nós determinamos períodos de dias para que não houvesse as aglomerações e não submetesse o público à espera nas unidades, agora nós já temos liberado o reforço, a terceira dose, acima de 18 anos, como preconiza o Ministério da Saúde em todas as unidades da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Goiânia. Secretário, agora é bom ficar atento, né? Quem é que pode tomar? Quanto tempo tomou a primeira, a segunda dose que pode tomar essa dose de reforço ou terceira dose? Loares, é importante você fazer essa colocação e você até abriu a entrevista falando justamente nisso, ficar atento ao período. Todas as pessoas que possuem esquema vacinal completo com mais de 18 anos já estão aptas a receberem a terceira dose de vacina após cinco meses completos da segunda dose. Ou seja, quando tem o esquema completo, cinco meses depois, maior de 18 anos, devem procurar uma das 67 unidades de saúde que estão disponibilizando a vacinação para a população goianiense. Nós ampliamos, já são 67 pontos que estão disponíveis aí para a população. Agora, secretário, quem tomou AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e quem tomou a Janssen? Então, Loares, a Janssen, ela tem essa recomendação da segunda dose, que não existia antes, através do Ministério da Saúde. E nós aguardamos, já existe pronunciamento do Ministério da Saúde, junto à Anvisa também, da expectativa de em breve receber lotes de vacina da Janssen, justamente para oferecer a segunda dose a esse público. Lembrar que aqui em Goiânia foi uma quantidade pequena de pessoas que foram vacinadas ali no período de junho que receberam a dose da vacina Janssen. Nós temos hoje um motivo para comemorar também, Loares. Nós estamos chegando próximo de quase 2 milhões de aplicações de vacina. E a cidade de Goiânia já tem mais de 78% da população com mais de 12 anos com a primeira dose da vacina e já estamos com 63% de vacinação completa. Isso é um motivo de muita alegria, mostrando a responsabilidade. Mas, mesmo assim, convocar as pessoas a irem se vacinar. A vacina está disponível. E aumentar esses números depende somente do OMS. Para a gente deixar mais claro ainda para o nosso telespectador, secretário, Eu, por exemplo, eu tomei a Janssen. Então, quem tomou a Janssen tem que aguardar o pronunciamento da secretaria. Não tem ainda dose de reforço da Janssen, né? Isso. Na verdade, essa vacina não está disponível no Brasil. A partir do momento que ela estiver disponível, nós informaremos se será feito. Já existe toda uma estratégia de programação para acesso a essa vacina para essa população. Nesse momento, agora, nós ficamos no aguarde da manifestação do Ministério da Saúde. Não existe ainda determinação de intercambiabilidade de vacina para essa situação. Hoje, a intercambialidade de vacina é somente para a terceira dose, que é feita de Pfizer para todos, independente da vacina que tenha sido feita inicialmente. Galera, vamos tomar, né? Quero agradecer ao doutor Durval Pedros, que é secretário municipal de saúde. Gente, a Natal está chegando, o Réveillon, o Carnaval, para que nós possamos sonhar com as nossas festas e até mesmo reuniões familiares. Vamos tomar a vacina, gente. Não precisa esperar o agente de saúde ligar para você, ninguém ligar para você. Vamos ter a iniciativa da gente aí tomar a vacina e manter aí pelo menos os encontros de final de ano aí garantidos. Secretário, obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Juárez. Mas isso aí, reforçar vacina, a vacina salva-vidas, a vacina que permite a flexibilização, o retorno da vida aos parâmetros normais que nós conhecíamos antes. Mas é importante ainda, não se esqueçam, a pandemia não acabou. É importante manter as restrições, o uso da máscara e todos os cuidados a fim de que a pessoa esteja o mais segura possível. Uma última pergunta aqui, secretário. Muitos estados estão discutindo liberação de máscara em local público, mas ao mesmo tempo a gente vê um aumento no número de casos na Europa. Aqui em Goiânia, vocês já estão discutindo isso ou não? Na verdade, Juárez, os estudos científicos têm apontado que a faixa de segurança para se pensar em não utilizar máscara em ambientes abertos seria próximo de 70% da população completamente vacinada. Mas são dados também, que são estudos que não têm uma relevância, como se disse, são estudos que não são muito fortes. Mas, como tudo, a Covid vai sempre evoluindo, nós temos acompanhado todos esses estudos. O que é importante dizer, o prefeito Rogério Cruz, tem que tomar todos os cuidados, todos os eros da população para fazer a flexibilização de forma correta, profissional e técnica, sempre ouvindo a Secretaria Municipal de Saúde e também debatendo com todos os governenses. Secretário, muito obrigado. Doutor Duval Pedroso, que é secretário municipal de saúde, ou seja, a pandemia não passou. Obrigado, secretário. Boa tarde para o senhor.